o inimigo e volte para a nossa base com ela está atacando vou jogar de dinheiro defendendo o jogo de médicos e volta é louco madrugada só falta na cabeça não entendo como o tiro não pega no cara saca no entendo aí tem um cara ali ó já vi a lei me viu o cara me viu o cara me viu não era para ele ter me visto tá lá ladinho aqui Não. Relaxa. Retornar para a nossa base. Defender a vagina. O, a ogiva. É o maluco. Ai, a gente manda o teto. Não, mano. Ui! Ui! Que bala! Tales Donizeg. E aí, Taloso, como é que você tá, irmão? Ó o Taloso, mano. Como é que você tá, Taloso? De PC ainda não tem, mas tem que baixar o mobile pra ver se fazer live, squad, com isso. Legal, mano. Dá pra baixar sim. Vou ver se eu me programa isso pra... É que tipo, mano, como eu não tô morando mais aqui, onde eu faço live, então... Então eu tô com... Praticamente eu vou baixar e não vou poder armar umas lives com os caras, velho. Desce no cara aí, irmão. Joga aí, no PC é mais rápido ou não muda nada? Cara, eu vou pedir no PC doideira, mano. Porque eu não... Tipo assim, eu não sou muito parâmetro pra falar. Porque, né? Eu não jogo bem. Mas você é louco, velho. O PC é da hora demais. O cara tá de revólver. E o CS, man? E aí, Alisson? Então, cara. Tô querendo soltar o pin pros caras aí, mano. Quando bater 100 likes, eu vou soltar um pin. E aí, quando eu for fechar live, eu vou soltar outro. Eram dois pins aí, velho. Ai, tinha um cara ali atrás de mim, velho. Eu quebravo com o HS. Ah, foi da hora. Pô, tomei um que é outra. Tomei um Soncoffs Damião que eu nem vi, fi. Cara, o Airface é... Mano, o cara deu um tiro pulando em mim, velho. Deu uma bala insana, velho. Meu like foi o 100. E aí, William? Vou soltar, cara. Deixa eu terminar essa partida aqui que eu já solto pra vocês o pin. Promessa é dívida. Carelito. Carelito, mano. Vou soltar o pin, manito. O inimigo eliminou nossa equipe. Cara, o Felipe ficou perdido. O cara gosta, Paut. O cara gosta. Falou de cash, o cara gosta. Aparece uns caras que eu nunca vi na vida. Não tem problema, mano. Tô aqui pelo entretenimento. Só colocar a exclamação, Steam, velho. Só colocar a exclamação, Steam. E aparece meio Steam aí, velho. Boa flash, time. Ai, caralho. Eu vi a ponta da arma, velho. Penedor. O resto. Os caras tão moscando, velho. Aí, é muito... Mano. IPC e mobile são idênticos em questão de dano e tal. Mas como no mobile tem muitos que não tem IPC bom, aí fica mais fácil. Mas em questão de quantidade de tiro... Legal. Entendi. Droga, depois bota a airbase. Airbase, mano. Comper. Tá cover pro cara, cara. Pendemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Capture a ogiva do inimigo e volte pra nossa base com ela. Max do céu. Início da rodada. Max do céu. O que tá acontecendo, Max? O que aconteceu, Max? Conta pra mim. Conta pro tio. O que aconteceu? Não, não é possível que isso aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, fica foda, velho. Tô indo sozinho. Caralho, vai ter pin. Boa. Ele tá brabo, mano. Nem... Nem Noé carregou tanta anta. Tô zoando, Cleo. Tô brincando, tô brincando. Aqui tá difícil. Tá difícil. Tá todo mundo jogando mal. Tá todo mundo jogando mal. Todo mundo jogando mal. Tinha uns caras jogando bem lá. Tá, mano. Como é que o cara vai ganhar esse Clutch Master, velho? Mas vamos tentar aí, né, Hayson? Confiar no guerreiro, né? A de Aug. Arma ousada. Deve ser raiz. Perfeição 2012. Aug. Leap 099. 99. Falou, Leap. Bom descanso aí, irmão. Bom descanso. O inimigo eliminou nossa equipe. Dá um apoio, né? Valeu, 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 valeu. Dá aquele apoio. Defenda a ogiva a qualquer custo. Aque detectado. Início da rodada. Valeu, valeu. Olha a louça. Aqui eu gosto de jogar de médico. Vou mudar pra médico. Mas como... Mas como foi encontrar o Whindersson? Cara, foi... Eita porra. Cara, eu recomendo vocês aí. Foi no stand-up do Whindersson. Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou ficar de engenheiro mesmo. O engenheiro eu tô jogando bem. Valeu muito a pena, cara. Granada! N.A. Tem a granada, né? Tem que dormir cedo. Vai lá, Will. Vai lá, vai lá. Descansa aí, mano. Tem paz, velho. Tem um cara. Onde é que esse maluco tá? Se eu tá pulando aqui com alguma vagabunda? Que mora eu vou explotar. Foi o cara, né? Foi o cara, né? Eu vi, mas tudo bem. William, seja muito bem-vindo aí. Obrigado por ter virado inscrito. Fica à vontade. O chat é seu. Morou? E a foto é lá no Insta top. Cara. Cara, foi da hora, mano. Show. É da hora mesmo, velho. E... Mano. Quem quiser seguir no Instagram, é só colocar a exclamação Instagram. Por favor, ajuda muito também, cara. Essas paradas, tá ligado? Grado, hein? Regaço. Ah, velho. Olha o pulo que eu dou, mano. Olá, bonitão. E aí, irmão? Porra. Cadê? Tô jogando... Tô positivo, pelo menos, né? Jogando o que sei. Nosso time tem muito sniper, velho. Sniper? O cara me matou também, o Psycho. Tá boago com a boa amizade. Toma! Galera, obrigado por que tem aí até agora, mano. São três da manhã. A gente tá aqui... Bom, acho que uma das poucas salas vivas no Airface. Provavelmente deve ser a minha. Isso aí, velho. Deixa eu plantar aqui, mano. Ah, o cara tá no mesmo lugar, velho. No mesmo lugar, velho. Outro, velho. Outro. Deus. O cara não sai dali, mano. Porra. Que desgraça. O cara tá nessa porra desse lugar, mano. Retornar para a nossa base. Já pegou a vagina. Você faz live todo dia, o Airface? Cara... Antigamente eu fazia live todo dia. Atualmente eu tô fazendo... Menos. E eu tô morando fora de... Não tô morando aqui na casa dos meus pais. Tô morando em outra cidade. Então tá mais difícil de eu fazer live, saca? O que é isso? Ai, filha da mãe, que susto! Calma que eu já vejo vocês, Clank Pra um Tá lá nos olhos da goiaba O que vocês estão falando aí? Choker, é fogo server de madrugada de airface, aí eu tô ligado, o cara tá lá em cima Respeita caralho Nunca perdi um clutch? Nem era clutch, ok Depois que você soltar o pinho, joga um Jogo mais que eu quero perder não Caralho mano, os caras só ficam ali no esgoto Então tá aqui ó, preciso ficar de uma puta vir aqui Engraçado Tá tomando um cu porra Essa granada aqui é nova, estamos utilizando bastante nos mundiais de... Lançando granada Tô dando bastante, saco, fica tranquilo É o que eu tô fazendo Ai, tem um cara ali Tô quando fogτί by O que eu tô fazendo Tô dano igual a boss também Fico no mesmo lugar em cima Tã ganho com o bolso O que é isso? Tô dano com o principal Pra que você tá brabão aqui, velho. Retornar para a nossa base. Ai, mano. Osta. Tomou um bang na cara. Mano, o pai da minha prima jogou ar face. Descobri isso há pouco tempo, ele já tem 4 e 40 anos. Jogo fino. Vai ter CS ou não, Joker? Vai sim, cara. Vai sim. Vou esperar essa partida aqui e vou jogar CS, velho. Aí quando acabar a partida do CS, vou soltar outro pinto pra que a gente ficar aí, tá ligado? Acho que nada mais que diga. Forte da madrugada. Tchau. 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 O jogo O come back é real Vou tomar um tiro que eu não quero nem ver Graça Vai ter sim, cara Posso ir CS junto? Pode, mano Se for pôr o 4, AK-1, AK-2 Aí pra cima, pode Problema não Ah, o Vax Avançar Retornar para a nossa base Versão cumprida Equipe inimiga eliminada Ouro 4 Recolha a ogiva e volte para a nossa base Dá pra jogar sim, velho Pode adicionar na Steam, hein, velho Quem que for jogar depois de CS Adiciona na Steam que a gente joga junto, velho É até melhor, velho Porque dá pra fazer time fechado Melhor pra jogar, velho Lançando granada Lançando granada Granada Lançando granada Lançando granada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o jogo foi caindo. Aí eu fui... Agora eu tenho como fazer live pra vocês, tal. Com qualidade legal. E o jogo... Faleceu. Não faleceu, né, velho? Não tá igual antes, né? É outra? Se é que é outra, eu vou dar outra. Se é que é outra, eu vou dar outra. Se é que é outra? Se é que é outra. Ai, quase eu dei um que é outra. Deu um quase no Damião no cara. Quebrei o braço, depois nunca mais... Nunca joguei igual a CS. Caralho, mano. Que bad. Tô dando risada, mas foi bad. Vai dar res lá, velho. Matar o médico, velho. Tô dando bomb. A gente tem três snipers. Quem é que vai abrir? Por que tanto sniper, velho? Sem como, velho. Vamos ganhar. Pra que três, quatro snipers no time, velho? Que tem que buscar a ogiva, velho. Tá ligado? É idiota isso. O cara quer usar o sniper pra defender? Isso. O cara quer usar o sniper e ir no Aggressive Recon. Não vai pra stack. Não vai. Fica parado. Então pra que que põe a porra do sniper? Pra camperar o quê? Pra que a vantagem, velho? Ah, mano. O cara tava me enviando a fumaça, velho. Fiquei nas bads agora. Deixa eu ver quantos likes que bateu aqui na... Isso. Tá na tela de alguém aqui. Sei lá. Tela do... Peace. Ó, 108 likes. Obrigado, galera, pra quem deixou o like aí, tá? O inimigo eliminou a nossa equipe. Capture a ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela. Tem aqui o replay da partida. Início da rodada. Essa aqui... Mano, não tem como ganhar essa partida. Um, dois... Bom, um sniper tirou. Tenho consciência. Cara, super avançado lá, velho. Ai, peguei só um, velho. Deu pra dar uma de brada nele, velho. Onde o cara fica, velho? Que maldoso. Não intergo de permanente, sig. Oita, que bala. Essa aqui é outra, ele vai dar outra. Um que é outra. Bonito, mano. Ah, meu... Ai... Hum? Acaba a mira ali! Trabalha com o tempo, velho. Eu podia ter esperado o cara passar ou não. Bom. Pois é, 20 guerreiros. 22 guerreiros. Aqui do meu tá 22. 22, deixa eu ver. Deve ter alguém na Twitch. São 22 guerreiros aqui mesmo. Joguei muito. Jogo bom, velho. Foi um jogo bom. Gostei desse jogo, mano. Foi um jogo da hora. Da hora. Tchau. Jogo bom. Tchau. Tchau. Oh, 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 oh